No bloco primário tem os diodos, como uma das funções do bloco primário que é proteção, retificação e filtragem, a parte da retificação é feita por diodos, não é um só. São quatro diodos que fazem essa retificação. E alguns tipos de fontes, você vai ver quatro diodos e alguns tipos de fontes, você vai ver ponte. E o que é uma ponte? Por exemplo, este aqui. Aqui você tem quatro diodos, estamos no bloco primário, então sempre vai ter isso aqui na entrada, quatro diodos que fazem a retificação do sinal. E você pode ver, ele tem um risquinho branco ali, esse é o lado negativo do diodo, então você vai colocar a ponteira vermelha aqui desse lado que é o positivo e aqui o negativo, ele vai dar continuidade, uma resistência bem baixa. Inverteu as ponteiras do teu multímetro, está aqui, inverte as ponteiras, ele dá aberto. É simples assim que faz a medição. E existe, às vezes você fala, putz, essa minha fonte aqui não tem diodo. Tem diodo sim, com certeza ele tem diodo, só que às vezes ele tem diodo, por exemplo aqui, essa fonte aqui, vamos pegar aqui a entrada dela, ela tem vários diodos ali, mas o que eu quero mostrar para você é este aqui, que eu já mostrei semana passada, mas vamos mostrar de novo ali, este diodo aqui, ele é uma ponte, aqui tem uma ponte com dois diodos, vamos só estabilizar nossa imagem ali, bem ali, você pode ver que tem a simbologia, como eu falei, a simbologia do diodo é aquele triângulozinho ali, um de frente para o outro, então esta é a simbologia do diodo, você pode ver ali, tem um triângulozinho apontando para a esquerda e um para a direita, então isso aqui é uma ponte com dois diodos, e daí aqui tem outra ponte com dois diodos, tem dois do lado ali e tem transistor, deixa eu ver se tem mais aqui para mostrar para vocês aqui, e aqui na entrada, aqui eu mostrei no bloco secundário, aqui, esse bolachão ali, ele está escondido atrás do capacitor, esse aqui, vou botar o dedo aqui e depois eu boto a luz, esse aqui, bem esse aqui, que está atrás deste capacitor verde, é um bolachão ali, atrás dele, ele tem quatro pinos ali, está vendo, são quatro diodos, então isso aqui é uma ponte com quatro diodos, uma ponte com quatro diodos, então às vezes você pode achar que a tua fonte tem alguma coisa diferente, estou na dúvida, não consigo identificar, não consigo achar, a minha fonte aqui, às vezes não está igual a essa pequenininha que eu mostrei aqui, às vezes não está os quatro diodos aqui, mas se não tiver, com certeza vai ter uma ponte com quatro diodos, é num componente, um bolachão só aqui, que vai ter os quatro diodos, e ele tem uma nomenclatura, ele tem um desenho para mostrar, deixa eu ver se eu acho uma parte aqui para mostrar, olha aqui, aqui tem um grandão, é bom que esse aqui é grandão para vocês verem, e esse ali, você tem aqui o positivo, você tem na outra ponta aqui o negativo, e você tem no meio ali os dois sinais, então você mede da ponta para o meio, e da ponta para esses dois aqui, e você vai ter quatro diodos, você tem quatro diodos aqui, então muitas fontes, você não vai ver os quatro diodos ali, você vai ter essa ponte aqui, e ele mostra ali como você fazer a medição, no componente ali ele mostra, e a gente já gravou a aula também lá, tá? A gente tem um módulo desse explicando lá, beleza? E a função do diodo é justamente fazer a retificação do sinal de entrada, e como ele está no bloco primário, como esse diodo está no bloco primário, se tiver algum desses diodos abertos, quando é diodo individual, ou essa, esse bolachão de ponte aqui, algum desses quatro diodos que tem internamente, ele tiver com problema, tudo que vem depois aqui, ele pode se perder no sinal, porque daí ele não retifica o sinal, e daí no bloco de controle ele não faz a redução corretamente, e pode acontecer, o que o nosso amigo ali falou, de uma máquina que fica desligando sozinha, uma não liga, né, uma recorte, teve uma ali que o rapaz falou que quando vai acionar o aquecimento, ela desarma, o que acontece? Quando a máquina vai puxar mais carga, e precisa acionar fusor, motor, toner, cilindro, laser, acionar scanner vai gerar todos aqueles motores, às vezes o problema está lá no bloco primário, ele não, pela falta de retificação do sinal, ele comprometeu tudo que vem depois, tá? Então esse é o terceiro componente, o diodo. Tranquilo, pessoal? Essa questão da medição e das funções e do funcionamento do diodo, está tranquilo essa parte para vocês? Está com fonte na bancada aí, que não liga? Manda dúvida aí que a gente esclarece. Preteou a tampa plástica da máquina? Até tirei isso aqui, coloquei outra fonte, depois eu vou fazer o conserto disso aqui, até uma dica para você. É até bom trabalhar com backup, tá? Você ter sucata de máquinas para você fazer a troca, às vezes precisa atender o teu cliente rápido, é sempre bom você ter backup disso aqui, tá? Como eu falo, eu não trago só conceitos técnicos aqui para vocês, né? Eu quero trazer para você aqui dica estratégica para justamente você ganhar dinheiro com conserto de fonte, que vale a pena, tá? Então, é o nosso ali, primeiro o varifusivo, depois o varistor, diodo e o capacitor eletrolítico. Você já viu ali, a gente já tem aula de medição, é você avaliar ele aqui, tem como fazer a medição dele, tem um esqueminha para fazer a medição dele pelo multímetro, tá? O capacitor eletrolítico. Tranquilo? Aí, o que a gente vai ver agora é um, que o amigo nosso perguntou ali, da bobina, tá? A bobina, ela serve basicamente para duas funções. Uma é filtragem de sinais espúrios, que é oscilação na rede elétrica, influência de outros equipamentos ligados na mesma rede e interferência, ruído elétrico que chama. O ruído elétrico é quando ligam motores de alta potência, surtos de eletricidade, surtos de picos de tensão, às vezes geram ruído elétrico, então a função da bobina é essa daqui. E tem alguns tipos de bobinas, muito comum você ver nessas nossas fontes de impressora, uma que é só uma bobina aqui e outra que são essas bobinas duplas aqui, ó, tá?